Vamos colocar 3 ovos inteiros, 5 colheres de manteiga derretida. 200 ml de leite para fazer esse pão gostoso no liquidificador, muito bom gente, vocês nem imaginam como ficou bom. E uma caixa de leite condensado, gente obrigado por quem está escrevendo aqui no canal, eu agradeço a Isaura Rosa, a Aparecida de Assis, que se inscreveu, muito obrigada pela ajuda que vocês estão dando e compartilhe esses vídeos, essas receitas com outras pessoas que vocês conhecem para ajudar o canal a crescer, tá bom gente, obrigada mesmo. Vamos colocar um e meio de pacotinho de fermento biológico e vamos bater, gente se inscreva no canal, compartilha, ative o sininho, dê bastante like, seus comentários, vamos colocar uma pitada de sal, e numa bacia vamos colocar 1 kg de farinha de trigo sem fermento, gente é uma delícia esse pão, faz para vocês verem para a família de vocês que vão amar. Me siga também nas redes sociais, tá bom, no Facebook, Instagram, Twitter, muito bom, as pessoas estão gostando bastante e eu também. Agora vamos pegar o líquido aqui e vamos misturar um pouquinho, a gente faz um buraquinho na massa aqui, né, na farinha e vamos misturar. Vamos colocar mais um pouquinho. E vamos colocar o restante, fica um pouquinho durinho para a gente ir mexendo, mas depois eu vou, eu não vou sovar, eu só vou dar uma mexida na massa. Ó, só vou mexer aqui até desgrudar da bacia, tá bom? Desgrudou da bacia eu vou ficar mexendo só um pouquinho. Olha como ficou, vamos deixar descansar. Eu vou deixar descansar aqui duas horas, tá bom? Vamos cobrir e vamos deixar aqui descansando. Olha como ficou, gente, depois de duas horas, ficou grande e ficou muito macio essa massa, olha que gostoso de massa para a gente trabalhar. Eu untei, tá, é, untei três formas, essa é a primeira que eu vou fazer aqui umas bolinhas para colocar aqui, ó. Não tá perfeita, né, mas o que vale a intenção. Vamos colocar aqui um pouquinho separada da outra porque ela ainda vai crescer, tá bom? A gente ainda vai deixar mais um pouquinho descansando. Untado, enfariada. Agora aqui, ó, eu coloquei outra forma também, untei e enfarihei e eu vou colocar mais bolinha aqui, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho maior porque vai crescer também. Se inscreva, gente, no canal para você receber, olha, essas receitas tão fáceis e saborosas. Compartilha com seu amigo, com seus parentes, tá bom? Ó, aqui eu vou pegar, ó, dar uma amassada até na palma da mão. Não coloquei óleo, nem precisa, porque não gruda a massa. Pra vocês verem como é boa essa massa aqui de pão. E a última aqui, ó, que eu vou pegar aqui a massa, vou deixar no... Compridinho, ó, tá vendo? Na própria bacia eu vou modelar ela um pouco. Aí eu vou deixar assim. E vamos deixar descansando, tá bom, galera? Ó, aqui eu vou deixar uma hora e meia, tá? Essas três massas aqui, ó. Aí vocês modelam do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vamos agora cobrir e vamos deixar descansar, uma hora e meia. Passou uma hora e meia, olha como cresceu mais. Agora uma gema aqui, eu vou pincelar aqui o pão, pra gente já colocar no forno. Gente, 180 graus, vamos deixar mais ou menos de 40 a 45 minutos. Depende de cada forno, tá bom? De vocês, que já vai tá bom. Começou a dourar em cima, já pode desligar. Mas com 40 a 45 minutos. Vamos pincelar aqui. Fica tão macia essa massa. Muito gostosa de trabalhar. Você viu que eu não sovei. Eu só dei uma mexidinha só pra poder pegar toda a farinha de trigo. Até soltar da bacia. Muito gostosa. Agora no forno, vamos colocar elas aqui. E vamos esperar, né? Dar o seu horário pra gente poder tirar e ver como ficou. Gente, olha que delícia de massa, de pão. Olha como ficou douradinho, cresceu bastante. Ficou lindo. Gente, faz pra vocês, faz pra sua família. Se deliciar numa tardezinha, numa manhã, pra comer esse pão de leitificador. Muito gostoso. Por isso, gente, se inscreva no canal. Tá bom? Ative o sininho aí. Compartilha com seus amigos. E vem saborear esse pão tão gostoso. 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 E aí Vamos cortar para ver como ficou? A gente fica tão macia até para cortar. E se vocês quiserem colocar leite condensado e coco ralado por cima, fiquem à vontade. Vamos ver como ficou por dentro? Só sei que, olha, foi tudo, tudo mesmo. Não sobrou nada. Ficou muito bom. Vamos ver como ficou? Gente, olha como ficou macio. Gente! Que delícia de pão! Se inscreva no canal e eu espero mais vídeos para dar para vocês.